Queridos, Levítico, capítulo 19, queridos, ontem foi um culto poderoso, foi acho que o culto mais profético que nós tivemos nessa igreja até agora, coisa assim que não tinha explicação, o que aconteceu aqui ontem. Ontem nós tivemos aqui com a Elvis, uma menina venezuelana que deixou seu país convertida há dois anos, veio para o Brasil e cheio de coisas proféticas, assim ó, queridos, eu estou muito emocionado, muito empolgado, porque eu vi assim ó, eu creio que eu vi um desatar nesse lugar aqui, diga a mim, nos sonhos de Deus para a nossa igreja, assim ó, coisas que ele vai fazer, assim ó, tremendo, porque nós já vamos ler o texto e você vai entender o porquê. Mas em todo o testemunho dela vai estar disponível depois no nosso canal, você pode assistir o que foi contado aqui, queridos, nós falamos ontem sobre um aspecto social, sobre um aspecto político e um aspecto religioso, de fé, queridos, ontem assim ó, não foi um bilhete que a gente escreveu, a gente escreveu um livro ontem, só não consegue entender e não ler quem está com seus olhos cobertos. Ela falou de tudo o que acontece na estrutura do socialismo dentro de um país e do que ela passou. Queridos, é terrível, primeiro aquela abundância, festa, crescimento, facilidade, preços baixos, benefício para tudo que é coisa, auxílio isso, auxílio aquilo, até que um momento acaba o dinheiro do país e começa fome e miséria. Miséria. E o povo é acostumado a comer migalhas. Terrível, assombroso. Queridos, assim, eu estava olhando assim ó, chegava a me dar uma angústia enquanto ela falava, principalmente lá em casa quando nós conversávamos, porque eu olhava assim, Deus não é possível, eu estou vendo assim, sabe quando tu lê uma história muito fantasiosa num livro, ou tu vê um filme totalmente fora, assim, tu olha e diz assim, ainda bem que é um filme. Era assim que eu pensava olhando para aquela menina e dizendo assim, mas não é filme, ela está aqui, é real, a coisa aconteceu, é terrível. É terrível. E assim, me dava uma angústia e uma dor. Eu estou dando glórias a Deus porque essa menina está no Brasil. E glórias a Deus vem porque o nosso Brasil não vai entrar nesse processo. Em nome de Jesus. Esse é o espírito que está querendo operar na nossa nação, que opera lá. E ela falou assim, sentada aqui, ela disse assim ó, a Venezuela, o pessoal se acostumou com a miséria. A miséria é um espírito, queridos. Miséria é um espírito. Ele se assenta, ele é entronizado no local. Ela deu uma aula aqui, depois eu vou ter que ver filmar, mas eu senti esquentar meus bochechos assim, porque eu fiquei com vergonha. Eu devo ter ficado vermelho aqui. Quando ela falou assim, eu não entendo o brasileiro. Ele reclama de tudo. Ele trabalha reclamando. Reclama do chefe, reclama do trabalho, reclama da comida, reclama, reclama, reclama da política, reclama do país, reclama se chove, reclama de tudo. É assim, eu não entendo a cultura de vocês. E eu tenho que ficar ensinando. Eu tenho que parar de reclamar. E começar a agradecer as coisas. Eu digo assim, meu Deus do céu, que vergonha. Porque a gente reclama. Até do culto, né? Se ele for muito longo, se for muito curto, se o pastor fala demais, se o pastor ora menos. Ou a igreja demora, choveu, coisa e tal. Nós temos que mudar a nossa linguagem, diga amém. E nós vamos mudar, em nome de Jesus. Mas voltando a falar dessa menina, eu quero te contar o que aconteceu. Quando nós chegamos aqui, foi interessante porque ela... Deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. A gente não conhecia muito bem ela. Eu fiz uma confusão, na verdade. Uma confusão santa. Até minha esposa ficou assustada. Porque eu entendi que ela era de uma igreja, que ela era conhecida de uma forma e de outra, assim. Eu achei que ela fazia parte do ministério da igreja do meu irmão. Mas ela foi uma convidada por alguém que era da igreja, dos jovens que... Entendeu? Nada a ver. Não sabia nada. Desde assim, poxa, eu vou chamar. Eu liguei, falei, organizei. E trouxemos ela pra cá. Eu quero te falar do sobrenatural. Uma menina que não tinha ligação. Tinha um conhecido, assim. Não era nem da mesma denominação do meu irmão. E eu entendendo que ela era do ministério de louvor da igreja do meu irmão. Assim, vamos trazer essa menina pra cá. E o interessante é que não fui eu que tive essa ideia. Deixa eu achar o culpado. O pastor Heitor, acho que hoje está lá no ministério, né? Quarta-feira da semana que passou, eu disse assim... Pastor, eu não podia trazer essa menina aqui. O pastor Heitor disse assim... Diz assim, a gente se organiza pra trazer uma carona e coisa e tal. E vamos buscar ela lá se for preciso. Eu disse, ela trabalha. Ela pega na fábrica lá em Sapiranga. Às 10 pra 7 da manhã. No trabalho. Daí eu disse assim, vai ser difícil de organizar. Mas é não, coisa e tal. Aí alguns irmãos já mandaram um WhatsApp, dizendo que ajudavam com combustível. Já mandaram dinheiro da oferta. E começou aquela mobilização. Só que aconteceu um detalhe. Nós só tínhamos meninos pra buscar essa moça. Como que você vai ir a Sapiranga buscar uma moça? Seis horas de viagem. A Bíblia fala pra gente fugir da aparência e do mal. E não tinha uma moça pra poder estar junto. Ela ia ficar totalmente desconfortável. E os meninos mais ainda, né? Daí a gente pensou, organizou. E conseguimos organizar um ônibus pra vir. Fechou os horários. Graças a Deus, deu certo. E daí veio a moça. Só que ela veio... Depois, quando ela já tava embarcando o ônibus, a gente descobriu o que não era. O que a gente pensava, o que a gente conhecia da forma que era. E a gente ficou assim, meu Deus, a gente vai receber a moça aqui em casa. Como que a gente vai receber aqui em casa? Como é que é o costume da pessoa? Porque quando a gente pega uma pessoa desconhecida e traz pra cá, geralmente a gente deixa num hotel. Pra que ela se sinta mais à vontade. E daí já tava tudo certo. Não tinha separado hotel, não tinha feito nada. Assim, vamos lá. Quando essa menina pisa no território e começa a conversar conosco, parecia que a gente se conhecia há um tempo. E assim, ó. Identificação. E muitas coisas assim. A gente viu uma mão... A mão de Deus movendo. E olha o que aconteceu. A gente começou a falar da igreja. Conversamos um pouco sobre... Um pouco não, conversamos muito. Porque ela conversa muito. E até a Gabi, nossa filha, ficou até as duas e meia da manhã conversando com ela. E a gente foi dormir. E elas já tinham ido deitado. E aí se levantaram pra tomar uma água. Se encontraram na cozinha. Sentaram na sala. E ficaram conversando, 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 conversando. E eu disse assim, meu Deus, quanto... Quanta comunicação. E perguntou. Eu disse, pai, perguntou um monte de coisa pra ela. Sobre o Venezuela, sobre não sei o que é lá. Faceira era... Como diz o gaúcho aqui, né? Faceira era a Gabi. Querido, foi muito legal isso. Essa convivência assim, nesse tempo. E aí milagres aconteceram. Primeiro, quando ela chegou aqui na igreja, a gente abriu a porta ali. E ela disse assim... Ela disse, bem-vindos ao Ministério do Tabernáculo. Ela brincou assim, né? E ela disse assim... E daí ela entrou aqui e disse assim... Eu conheço esse lugar. Eu sonhei com esse lugar. Falou pra Aline. E daí ela disse assim... Eu já vi isso aqui. Eu conheço essa... E ela falou pra Aline na porta, no corredor, como era a igreja. E daí Aline disse assim... Não, então vem conhecer. Porque tu tá descrevendo a igreja, como é que ela era. Ela disse assim... Era uma nave central. Salas ao redor, corredores. Eu já vi esse lugar. Eu já sonhei com isso aqui. Só que... E daí Aline mostrou a ela. Ela disse... É, bem isso aqui. E ela disse assim... Só que não era uma igreja. Era um centro de treinamento. E Deus disse assim... Meu Deus do céu. Isso é doido, queridos. Talvez tu não... Tu é crente novo. Aí tu acha que isso aqui é loucura. Mas eu creio nessas loucuras aí de sonhos e... Essas doideiras assim de Deus. Um centro de treinamento. E eu olhei assim... Meu Deus. Essa igreja foi projetada pra ser um centro de treinamento. Ainda estamos em construção. Mas um dia chegaremos lá. E aí, queridos. Deus trouxe essa menina com um propósito. Propósito aqui. De realizar na vida dela coisas. Deixa eu te dizer aqui. E não é falar mal de ministérios. Eu quero dizer assim... A igreja... Ela esteve em várias igrejas. E a igreja onde ela está... É uma igreja... É uma congregação de uma igreja muito grande. E... Muitas pessoas não sabem. E ela também... Ela é uma estrangeira. Ela não fica se colocando. Né? Mas ela quer trazer a família dela pra cá. A mãe... E o irmão que ainda estão lá. Só que o valor pra trazer pra cá é um valor muito alto. E... Ela não tinha condições com o salário que ela ganha. Pagando o lugar. Talvez ela... Com os dois anos de trabalho... Ela conseguisse... Juntar esse valor. Só que daí ela foi orar. Ela estava meio angustiada. Pedindo... É... A esse respeito. E... Deus... Trouxe uma palavra pra ela. De repente uma pessoa... Da igreja... Liga pra ela... E oferta metade do valor. Só que essa pessoa que ofertou metade do valor... É uma pessoa que tem muitas condições... Financeiras. Pra ela não foi nem pesado ofertar. E ela falou assim... Deus... Isso aqui é o... É o dízimo do que eu preciso. Então eu vou fazer um voto contigo. Esse dinheiro eu não vou mexer. Esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro já é teu. É o dízimo do que eu preciso pra poder trazer a minha família. E daí ela guardou o dinheiro. Na conta dela. Lembrando pra quem teve no testemunho... Que pra vir pro Brasil... Ela deu 50 centavos de oferta numa igreja com dinheiro brasileiro. Pra abrir uma porta pra poder vir pra cá. Queridos... As coisas espirituais não são brincadeira. Você tem que crer e agir. Diga amém. E quando você crê e age no princípio da palavra... Com fé. Deus faz. E aí o que aconteceu... A moça deu metade do valor. E queridos... Eu amo vocês. Olha... Vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tava dizendo hoje de manhã... Falar com ela... Diz assim... Me pergunta quantas vezes eu já tive vontade de ir embora de Jiroá. Daí a Gabi disse assim... Não pai... Deixa que essa eu respondo. Foram muitas. Ele disse assim... Pois é... O detalhe é que eu não saio daqui... Porque eu não vim porque eu quis. Eu vim porque eu fui chamado pra cá. E só tem uma voz que me traz ou me leva pra qualquer outro lugar. E esse é o meu Deus. Enquanto ele disser que é pra ficar... Eu fico. Não interessa a povo... Não interessa o que for... O que interessa é a voz de Deus. Agora... Foi a mesma voz... Que fez essa menina... Pensa você como um estrangeiro. Ouvi falar... Eu tava com um pouco assim de receio por não conhecer a moça... Mas imagina ela. Ela não conhece o meu irmão. Ela não me conhece. Uma moça... Se lança pra não ser onde... Porque queridos... Vou dizer pra você... Tu tá em Porto Alegre. Diz assim... Jiroá. E tu pergunta lá... Lá em Jiroá. Ninguém sabe onde é que fica isso. O pastor dela diz assim... Mas onde é que é isso? Tu vai ir pra um lugar que tu não sabe o que tu vai fazer lá. Onde é que tu vai fazer em Jiroá? O que é que tu vai fazer em Jiroá? E daí ela diz assim... Não... Eu tenho um ministério. Eu não tô desprezando a nossa cidade. Eu tô falando que é difícil, queridos. Até início da década de 90... Jiroá não tava no mapa. Acho que entrou em 92. Então... Nós precisamos entender isso. Uma cidade pequena. E ela veio, queridos. Se lançou. Entrou no ônibus. Veio na fé. Chegou aqui na rodoviária. Me ligou. Cinco pra seis. Pastor, já tô aqui. Querido, imagina se a gente é louco. Se a gente é um bando de sei lá o quê. E daí ela liga. Eu não atendo. E daí ela tá aqui. Assim... Quem vai vir me buscar? Mas olha o que ela diz pro pastor dela. Eu não sei. Não faço ideia de quem seja. Não sei onde é que fica a cidade. Mas uma coisa eu sei. Esse povo tá se sacrificando. Pagando minha passagem. Pra que eu vá lá e fale daquilo que eu vivi. Eu não posso deixar de ir. Eu vou. Porque a gente deu o dinheiro. A gente comprou a passagem. Deu na mão dela lá. Meu irmão foi lá entregar na mão dela. Queridos, coisas grandes. Coisas grandes Deus está organizando aqui. E tô contando toda essa história. Com algumas riquezas de detalhe. Porque você precisa viver o sentimento daquilo que nós estamos sentindo aqui como igreja. Aí ela veio. E ela abriu o coração a respeito desse valor. Queridos, como eu queria ter a condição. De completar o restante do valor e dizer assim, tá aqui. Mas o detalhe é que a igreja que ela congrega, no total das igrejas, são cinco mil membros. Se cada membro desse dois reais, sobrava. A igreja onde ela foi fazer o podcast, que é do meu irmão, é uma igreja grande também. Teriam condições de fazer essa oferta. E é uma igreja missionária. A igreja do meu irmão é uma igreja missionária. Só que eles têm uma missão, um chamado, um coração deles que é mais pela questão da língua inglesa. Eles vão muito pra lugares Europa e outros Estados Unidos, Canadá. Agora, de língua hispana, não tinha ninguém com um coração incendiado na região. A igreja onde ela congrega, o pastor pediu pra ela não cantar em espanhol. Porque o que que Deus não cantar em espanhol se o povo não conhece? Eu não tô falando mal do pastor. Eu tô falando da situação. Eu tô falando do mundo espiritual e do Deus movendo. O que que Deus faz? Vou pegar essa moça, vou levar lá pra Juroazinha. Porque lá tem um povo que eu amo, um povo liberal, um povo que tem um coração nas coisas do reino. E tem um pastor meio louco lá que tá se puxando pra falar espanhol, que gosta desse povo. Eu vou levar esse povo pra lá. E daí ela veio pra cá, e queridos, pra glória e honra do nosso Senhor Jesus. A gente levantou uma oferta aqui. Queridos, se vocês não tem noção do que que vocês são. Quando a gente se deixa ousar pelo Senhor. Eu vi uma estrangeira. Primeiro que houve todo aquele momento profético, você vai poder assistir. Tirou o calçado. Ela deixou a bola quicando, né? Como diz, eu tive que fazer o golaço. Ela disse assim, ó. Porque eu tenho uma palavra de Deus, que é onde eu colocar o pé. Eu nem deixei ela terminar. Então pode tirar o calçado. É aqui mesmo que tu vai pisotear. É a primeira estrangeira que tá vindo aqui. A primeira, eu achava que nós íamos trazer um pastor da Argentina, que a gente conheceu. Mas ela veio aqui primeiro, assim, pisotei por tudo aqui, caminha. E ela ficou de pé descalço até o final do culto. Porque eu creio no profético. Eu creio no que a palavra diz. A nossa igreja está aberta para as nações, diga-me aí. Tanto para virem aqui para aprender, como para nós enviarmos nesse centro de treinamento que vai existir no futuro. Isso vai acontecer. E aí, essa moça vai lá em casa, quando nós estamos hoje pela manhã. Quando o pastor Heitor tirou a oferta aqui, me deu, a gente fez uma oferta especial para ela. Eu cheguei em casa, contei o valor. Eu disse assim, meu Deus, foi uma boa oferta. Não estava a igreja cheia, mas foi uma boa oferta. E daí eu cheguei para ela, e quando eu dei o valor para ela, ela olhou assim, pastor, tudo isso. Deu para pagar a passagem, deu para pagar umas situações dela ali também. E uma oferta dela, assim, e aí eu disse assim, meu Deus. Deus disse assim, mas tu já olhou o Pix? Porque o pessoal pediu o Pix lá na oferta. E daí quando ela abriu, assim, a conta dela, ela chegou a falar assim, queridos, você não tem noção do que é isso. É o resgate da família que está padecendo. E com toda aquela história, ela já saiu de lá, aliviou um pouco, mas continua lá. E daí ela senta no sofá e começa a chorar. E ela diz assim, olha como Deus faz, menina. Ela ficou assim, e eu também, abismado. Queridos, é questão de valor, não, é questão do que nós estamos movendo. Você percebeu que a nossa igreja, através do Espírito Santo, movendo com pessoas que não conheciam. Nós não temos de graça nenhuma com essa menina. Estamos trazendo uma família... Pra cá. Nós estamos movendo as nações, queridos. Isso é tremendo. Vocês não sabem assim, hoje eu estava assim, numa alegria só, no meu coração, ficava pensando assim, eu não consigo parar de pensar sobre isso. De ontem pra hoje. Nós trouxemos uma família pra cá. E Deus vai mudar a sorte desse povo. E olha só que benção. Com esse valor, ela vai poder dar o dízimo daquilo que ela se comprometeu. É a oferta que ela se propôs no coração. Ela vai poder pagar todas as despesas que ela já calculou. E mais ainda a comida, alimentação. E as viagens aqui dentro do Brasil. Porque tem que entrar por boa vista, vem vindo, tudo. E você tem que comer. E nós conseguimos abençoar dessa forma. Queridos, o que tem isso aqui de edificação? Queridos, não precisam nem pregar mais. Porque se falar em edificação, pra mim isso aqui já basta. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Por essa disponibilidade. Cada um que ajudou, que investiu. Eu quero dizer pra você, você plantou sementes nas nações. E eu quero ter uma palavra pra ti. Que está lá em Levítico 19, 33. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não oprimireis. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-loás como a ti mesmo. Pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Ah, mas eu não sou israelita, eu não estive no Egito. Não, queridos, todos nós somos. Eu lembrei hoje de uma canção da Igreja Batista. Um hino do cantor cristão. O pastor Vanderlei vai lembrar. Tivemos muito tempo na Batista. Talvez ali, Adriano, Letícia vão lembrar também. Pessoal que já esteve na Batista tradicional. A música dizia assim, Sou forasteiro aqui. Em terras estranhas, estou. Do reino lá dos céus. Embaixador eu sou. Meu rei e salvador. Vos mando em seu favor. As boas novas. De perdão. Eis a mensagem que ele deu. Aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já. É a ordem que lhe dá. Reconciliai-vos já com Deus. Somos todos forasteiros nessa terra. A nossa cidadania não está aqui. Está no céu. Mas enquanto estivermos estrangeiros andando conosco. Eu quero dizer uma coisa. Os que peregrinaram conosco. Eles não serão oprimidos. Não serão oprimidos. Em nome de Jesus. Ele será tratado como um de nós. Não houve distinção por ela ser venezuelana. Nós vamos amar. Porque queridos. E se não bastasse as ofertas. O que mais constrangeu o meu coração e o dela. Foi ver o pessoal fazendo mimos. Fazendo pacotinhos de presente. E levando lá em casa. Entregando aqui na igreja. Gente. Vocês são os amores. Queria ser um estrangeiro nessa terra. Só para mim. Eu digo assim. Meu Deus do céu. E aí. Hoje de manhã. Hoje de manhã. Chegou o irmão lá também. Levando. Até um cobertorzinho. Uma mantinha. Eu digo assim. Meu Deus. Quanto carinho. Um pacote. Tudo bonitinho. Organizadinho. Uns presentinhos assim. E ela feliz. 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 Ela disse assim. Eu não queria ir embora pastor. Pastor. Deu as crianças. Então fica. Simples assim. E as crianças gostaram muito dela também. Eu não queria ir embora pastor. Diz assim. Mas eu sei. Eu sei. Eu também não queria que tu fosse. Mas eu tenho um trabalho. Amanhã. Sim. E é benção na minha vida. E tu tem que ir trabalhar cedo. Dez para sete. Ela entra no serviço. Então ela disse assim. Então vai. Só que o detalhe é assim. Você pode voltar. E aí até quando nós estávamos chegando na rodoviária. O Jair passou por nós. Diz assim. Eu não acredito que tu vai embora. Sem comer um churrasco aqui. Aí aquela menina assim. Não sabia. Aí quase que ela ficou mesmo. Diz assim. E aí brincaram que tinha feito um doce ainda. E daí as crianças disseram. É. Com a bandeira da Venezuela. Mas não tinha nada. Mas só para. As crianças. Para. Para deixar ela mais com vontade. Ainda. Ai pastor. Uma só é assim lindo. A estadia dela aqui. Porque sabe o que que acontece? Porque que as outras igrejas queridos. Eles não amam estrangeiros. Amam. Só que. Deus tinha uma porção. Para entregar para nós aqui em Jiroá. Fruto das nossas orações. Dos nossos pedidos. Nós seremos um povo. Quando a gente fala. Que seremos para as nações. A gente não fica falando. Quando a gente diz que a gente vai entrar nas nações. As vezes a pessoa fica falando bobagem. Que nação? O que? Nós vamos entrar nas nações queridos. As nossas palavras já estão em oito países. Quando nós pregamos aqui. Oito países escutam. Nós já estamos nas nações. Com uma mensagem. Agora. Com um ato profético. As nações vieram para cá. E pisaram nesse lugar. E nós estamos liberados para ir nesses lugares. Não. Não é fazer turismo queridos. E eu disse para ela. Sabe o que aconteceu? Sabe por que que Deus? Sabe por que que Deus não fez com que as outras igrejas que tem condições. Te dessem esse valor? Porque ele queria trabalhar a tua fé? E mostrar. Preste atenção. Ela quer ser missionária. Que Deus não usa pessoas com condições financeiras apenas. Deus nos usa o simples. E Jesus nos ensina na oferta da viúva pobre. Que foi a maior oferta alçada naquele dia. Ela deu tudo o que tinha. E eu disse para ela. Eu quero que tu entenda uma coisa. Essa oferta aqui. Que tu está recebendo da igreja. Não foi sobras. É uma oferta sacrificial. É uma oferta onde cada um decidiu ofertar. Não foi assim. Ah, está sobrando aqui. Vamos dar um troquinho que está sobrando. Foram ofertas. Porque foram valores bons. E a nossa igreja não é uma igreja com 5 mil membros, 2 mil membros, 3 mil membros. Nós somos uma igreja pequena. Que hoje não somos nem 200 pessoas. E eu quero dizer para você então. Por que Deus te trouxe aqui? Por causa que ele não liga pessoas por interesses. Ele liga pessoas por propósitos. Era necessário que você viesse aqui. Porque o teu propósito missionário só se encaixa numa igreja que tem um coração missionário. E daí talvez você não entenda. Mas a palavra missionário é apostólico. É apóstolo. É a forma... Missionário é o latim de apóstolo. Então nós somos uma igreja apostólica desde o nosso nascedor. Porque talvez você possa achar isso simples. Por causa que o pastor Wanderlei e eu nos conhecíamos. Mas eu vim para cá numa missão missionária. Apostólica. Na casa dele se originou o que nós temos hoje. Porque alguém saiu de algum lugar. E missões não se faz só quando você sai de um país para outro. É quando você se desprende de tudo aquilo que é o teu conforto. De tudo aquilo que é a tua forma de vida. E você se decide. Entrar com tudo que você tem. Com todas as tuas fichas, como se diz. Para cumprir o chamado de Deus. Você não precisa... Eu lembro de uma música que eu aprendi quando eu era criança. E a gente não sabe o nível disso. Hoje é o dia dos hinos e dos corinhos aqui, né? Era no meu tempo era chamado corinhos. Eu sei que foi regravado aí por um... Acho que é três palavrinhas que falam. Eles regravaram. Mas o original, o raiz, é o que eu vou cantar aqui para você. Ela diz assim... Vou declamar, né? Para não estar cantando aqui. Talvez eu cante, sei lá. Mas a música diz assim, ó. Posso ser um missionariozinho. Se falar de Cristo ao companheirinho. E eu já me vou emocionar. Posso trabalhar em minha terra. Manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros. Essa é a raiz. Novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros. Como o Senhor mandou. Hei de crer e trabalhar fielmente. Caso Deus me chame, seguirei contente. Para os campos que estão branquejando-os. Dispõe de mim, Senhor. Se eu contar que era uma das musiquinhas preferidas minha de quando eu era criança. É Missões no Coração. E eu quero dizer para você. Ninguém se torna missionário. Por vontade própria. Ninguém faz missões. Por convencimento. É necessário. Uma disponibilidade. E uma entrega total. De falar de Cristo. Ao seu companheirinho. Ninguém pode sair de um território. E entrar em outro. Sem que o território principal. A sua casa não tenha sido ganha. Ninguém pode sair do território e ir para o outro. Sem que a sua cidade tenha ouvido falar. Não estou dizendo ganho. No sentido de que todo mundo tem que se converter. Mas tem que ser falado. Sem que sua cidade não ouça a respeito de Cristo. E eu quero dizer para vocês. Isso não é uma palavra de paralisar. Isso é uma palavra de ensino. Porque você vai ter autoridade apostólica. Em nome de Jesus diga amém. E você vai fazer missões. De três formas. Que a gente sempre ouvia em missiologia. Quando fazíamos curso no seminário. Missões se faz de três formas. Primeiro. É com as mãos. Com o joelho. E com o coração. Com as mãos. É quando você contribui. Com os joelhos é quando você intercede. Quando o coração é quando você é chamado. Então é as três formas de você se entregar para missões. E. O missões. Me alegro para vocês. Queridos. Eu nem sei se eu preguei. Acho que hoje eu só conversei contigo. Tá. Eu me alegro pela igreja. Porque também. Missões. É como se o missionário é uma flecha. E a igreja. Que tem um coração de missões. É o arco. E quem. Já fez arqueria no gade. Você puxa. O máximo que conseguir. E projeta essa flecha. Para muito. Muito longe. E o interessante. É que não é a esma. De qualquer jeito. Tem um alvo. E tudo aquilo que nós estamos colocando. Nós colocamos com um alvo. Nós temos um amor. Pelo estrangeiro. Nós tratamos ele como parte. Porque nós também fomos estrangeiros.